Bora, vamos ao trabalho, hoje nós vamos fazer uma imagem com simulação de asa delta. Vamos usar o drone e a câmera 360 graus. Vamos ver como é que vai dar aí. É bom, hein? Aí, ó, o Pedro aqui, ó. Vamos começar a filmagem. Tá bem servido aí, ó? Eu tô. Aí, vai falar, tá bem aí, ó? Aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos pra fazer os voos aí, ó. É, subir ali, tem um caminhão ali que ele quer passar. É, então. Tem uma outra entrada lá, mas que você não quer comer. A gente vai pegar alguma coisa? Não, embaixo não. Só a parte dele. E aí, o drone ficou bonito com essa câmera, hein? Uhul. Olha que coisa mais linda. O peso em voo. É, é possível. É? Uau, menene. Estou estudando aqui como é que vai passar a lata no meio, lá. Agora vamos pra segunda etapa. Ao invés de usar a 360, vai ficar átimo agora. Tá louco, mano? Fazer freestyle na cabeça, mano? Tá maluco, mano? Ele se empolga. Esse que é o problema. Ele se empolga. E aí, Pedro? Vamos fazer a imagem, o almoço aqui, né? Com o simbão, né? Olha lá. Trabalho finalizado, né? Aqui na... Olha só, hein? Toma. Você vai beber? Se beber, não pilote, hein? Se beber, não pilote. E aí também ganhamos uma caneca. Ó. Que empresa top, hein? As imagens aqui vão ficar top. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Se inscreve aí. Se inscreve aí.